Sendo preso pro tráfico, tu quer dar 10 conto pra gente liberar isso? Então, senhor, 10 conto eu ia gastar o quê? Uns 5 conto com a advogada, se eu vim tentar correr atrás, senhor. Cara, mas você acabou de sair da cadeira, você acabou de sair da cadeira e tá traficando. Não, eu comecei agora e pronto, senhor. Cara, eu tô acabado de sair da cadeira e tá traficando de novo, cara. Eu não aprendi essa lição, cara? Como é? Saiu quando? De 28 de fevereiro. E tu começou quando fazer a parada? Faz agora, faz dois meses, senhor. E eu me apertei. E não conseguiu levantar? Não, mas tem gasto também, né, senhor? Gasto com o quê? Eu com a família, senhor. Não, mas quanto que tu vende mais ou menos pra... Ah, ali na minha praia não vira muito, senhor. Por isso que eu tô falando. O que tá saindo mais agora? Ah, ali sai um pouco de cada coisa, mano. Não é muita coisa também. Mas sai mais o quê ali? Mais do que sair a maconha, né? Tá aí esse gurizão que te ligou agora pedindo a droga na frente da Assembleia de Deus ali. O Alexandre. Na Assembleia de Deus ali na minha praia. Ó, tá fechando, tá fechando, ó. Eles pegam, né? Eles pegam contigo, né? Tá, e tu pega de quem essa droga aí? Hã? Qual é o teu fornecedor? Ah, isso. Lá em Itajaí, que ela tá lá dos caras, ó. Ou ali no outro quebrado, que te julga, eu vou em tudo quanto é lugar, né? Uhum. Vamos fechar, senhor? 5h amanhã e 5 segundos, senhor. Me ajude, senhor, por favor. Ah, mas você tá querendo subornar a gente? Não, não, não tem subornar, senhor. Porque dá 5 mil pra gente liberar e 5 segundos, pô. Eu tenho, vai dar 10 mil, senhor. Não, é o que eu posso fazer, não. Meu amigo, aqui é só policial honesto, entendeu? Aqui não tem subornar. Isso aí só vai piorar a tua situação agora. Cadê a droga que foi encontrada com ele aí? Tá, a droga tá presa, tá? Tá, aqui é só policial honesto, entendeu? Cadê a droga que tava com ele aí?